Música Está começando o Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. Muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos falar sobre cultos nas casas. Algo muito interessante que você não pode perder o programa inteiro para falar um pouco sobre esse tema. Recebo ele que é líder do projeto O Tempo Agora, Maicon Lima. Maicon, meu amigo, bem-vindo ao Antenados. Obrigado pelo prazer, pelo convite, sempre. Você é um cara que, vamos dizer assim, trabalha muito nessa questão do culto nos lares. Muito sensacional. Também recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairós, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, pastor Marco Ribeiro. Pastor Marco, bem-vindo. Muito bom, muito bom estar aqui novamente, André. Obrigado pela sua presença. Recebo também coach integral e pastor-presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo, pastor Dilson Batista. Pastor, bem-vindo ao Antenados. Dê um alô com a sua voz radiofônica para os nossos telespectadores. Realmente é uma alegria muito grande estar aqui novamente. É um privilégio. Sempre que eu venho aqui, aprendo muita coisa. E hoje estou, assim, muito honrado, né? Na presença de um dublador famoso. Então, eu vou perguntar até se tem vaga lá para... Tem uma voz boa, tem uma voz boa. Dá para dublar Jesus no cinema, rapaz. Eu também, por último, recebo. Ele, que é pastor, também trabalha com o discipulado e encontro nas casas. Pastor Osias Matos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Sempre um prazer. Estamos aí para abordar o tema da melhor maneira possível. Obrigado pela sua presença. Você pode participar. Durante todo o programa, vamos colocar os contatos para você interagir com esse Antenados na Geral, tirar sua dúvida, fazer algum questionamento. É só mandar pelo WhatsApp ou pelas redes sociais que vão aparecer na sua tela. O Evangelho de João, gente, no capítulo 4, fala sobre a mulher samaritana, né? E o seu questionamento sobre onde se devia adorar. A concepção de um local para prestar o culto vem de diversas religiões, na verdade. Dentro do judaísmo, essa ideia de reunir-se em um lugar para buscar a Deus vem desde os templos mosaicos, passando pelas sinagogas do Novo Testamento e se concretizando também nos templos romanos adotados pelo cristianismo. Hoje, a gente enxerga o termo igreja ou vê igreja como um templo, uma instituição, um lugar para cultos litúrgicos. Mas o significado da palavra igreja, do latim, é de eclésia ou de eclésia, é a reunião e comunhão de pessoas. A igreja primitiva não surgiu em tempos, mas sim na comunhão de pessoas, né? Eclésia dos santos, muitas vezes em casas. Logo, reformulo o questionamento da mulher samaritana. O que, de fato, nos torna igreja? É necessária uma estrutura templista para sermos considerados uma igreja? Você pode participar pelo WhatsApp, DDD 21 98079 2961. Primeiro, eu quero ouvir a opinião de todos os pastores. Como é que o senhor passou? Depois de toda essa indagação que eu falei de como nós entendemos as estruturas, qual a sua visão sobre como muitas pessoas enxergam o que é a igreja nos dias de hoje? É, eu penso que nós temos que olhar para Jesus como exemplo, como o nosso modelo em tudo, né? De como ele trouxe os discípulos para si, né? De como ele conviveu com eles ali 24 horas por dia em relacionamento, no discipulado. E eu creio que o melhor exemplo é quando Jesus... Sempre fala que Jesus esteve no templo, mas nós temos que lembrar que o templo ali era um local, tá, público, né? Na realidade, quando ele fala que ele ia para o templo, ele ia ali para fora, para o pórtico de Salomão, que era um local público. Um local de praça, né? Um local público, onde ele encontrava com as pessoas e fazia toda a obra dele ali, né? No meio da multidão, ele treinava os discípulos e treinava os discípulos no meio da multidão. Ele fazia a obra do discipulado para todo mundo ver, né? Trabalhando por níveis, né? A multidão ele atendia. Aí ele pegava ali os 120, os 70, ele treinava. Os discípulos ali já iam muito mais a fundo. Ainda tinha Pedro, Tiago e João. Então, Jesus sabia diferenciar que tipo de trabalho ele ia fazer com cada um deles. Então, da mesma maneira, é isso. Não podemos simplesmente olhar para a questão do templo hoje, porque é uma coisa muito impessoal, é uma coisa que você não consegue manter a diferença entre a tua vida espiritual e a tua vida natural, né? Porque esconde, enquanto que nas casas você tem um ambiente de família, todo mundo fica por dentro do que realmente está acontecendo ali. É um ambiente onde as pessoas podem mover nos dons de uma forma melhor e serem treinadas para, também nas suas casas, fazer uma igreja na casa. De fato, são ambientes que propõem tipos de relacionamento e de interatividade totalmente diferentes. Começando até pelo fator numérico. De fato, grandes templos. A gente erra muito no Brasil em apelidar templo, o local físico de tijolo de igreja. Que são duas coisas separadas, mas meio que eu vou para a igreja, na verdade eu vou para o templo, né? Onde é que vai ser teu aniversário? Ah, vai ser lá na igreja. Não, vai ser lá no templo. Mas meio que a gente... Então, assim, eu já separei de início, mas eu quero ouvir um pouco também da opinião de vocês de até que ponto é interessante, por exemplo, há 10 anos, 15 anos aqui no Brasil se teve, eu não vou dizer um resgate, mas um respirar quando se falou muito de celas, quando chegou essa questão de celas, que foi uma respirada, a gente estava muito dentro de templos, a igreja estava dentro dos templos, e é um ambiente, às vezes, muito plural, muito grande, e não se tinha um relacionamento que é promovido em cultos nas casas ou em celas, embora eu entendo ser duas coisas diferentes, culto em casa eu vejo diferente de célula, no sentido da prática, do que você quer alcançar com aquilo, mas depois eu quero ver os pastores que trabalham e entendem melhor do que eu sobre isso. Mas, pastor Gilson, qual é a sua visão sobre a igreja templista dentro de um templo versus cultos nas casas? Um é melhor do que o outro, é bom ter os dois juntos, um tem mais eficácia do que o outro em certos aspectos? Olha só, eu queria colocar aqui uma posição muito pessoal minha. Eu acredito plenamente, eu defendo isso, eu prego isso lá na nossa igreja, como em qualquer outra igreja onde eu venha pregar a palavra. Eu sempre defendo essa visão de que a igreja evangélica, principalmente a brasileira, ela precisa voltar aos primórdios da igreja, focada na igreja primitiva, que era uma igreja que estava todos os dias de casa em casa, porque a gente precisa investir mais em relacionamento. E na igreja, no templo, como você fala, nós estamos muito mais assemelhados a um teatro, a uma grande casa de festa, a um grande clube. Uma apresentação. Onde as pessoas focam muito mais a apresentação, a performance do Levita, a performance do pregador. E você tem os artistas e o auditório. Ninguém ali está preocupado com ninguém, infelizmente, por mais que você fale e tal, mas o camarada ali está ali no meio daquele auditório todo. Você não sabe se ele tem gás na casa dele, você não sabe se quando ele voltar, ele vai ter alguma coisa para comer, porque muitos de nós, e aí até eu mesmo lá na minha igreja, às vezes acontece o cabo culto, a gente pega a minha família, eu vou para o restaurante, vou para a pizzaria, e aquele povinho lá. Então, através dos pequenos grupos, que a gente, eu sou pastor da Igreja Batista, então na Igreja Batista a gente adota a ideia de pequenos grupos multiplicadores. Pronto, é uma célula. É um outro nome, porque a célula é um problema, aí a gente inventa os nomes que tem aí. Mas lá, a gente foca o individual. Lá, a gente pode orar de forma pontual. Lá, eu conheço, lá eu ando com ele. Lá, a gente tem essa visão de um relacionamento tete a tete, corpo a corpo. Lá, eu passo um zap para ele, eu ligo para ele. Então, eu prefiro essa ideia. Agora, é claro que... É claro que... Um não vai substituir o outro. Olha só, um não substitui o outro. É que eu quero entender. Esse aqui é melhor, então vamos só esse, ou a gente consegue conviver com os dois modelos. Vamos imaginar que isso aqui seja... Nós sejamos líderes de célula, né? Eu tenho uma célula, você tem outra, você tem outra e tal. Eu tenho vários no meu corpo. Então, não, não. Célula que eu digo no nosso contexto. Aí, o que acontece? Olha só, na medida em que a gente vai domingo à noite no culto da celebração no templo, a gente tem oportunidade de interagir, não só eu na minha célula, como interagir com as demais células próximas. Então, eu acho importante, sim, a reunião seria... A célula seria o varejo e o templo seria o atacado. O grande problema... O atacado. O grande problema... O varejo, o varejo, o atacado, entendeu? E o atacado, entendeu? Eu vejo dessa forma. O grande problema está numa palavra que eu tenho defendido muito e que você coloca em qualquer situação. Eu tenho isso até chato com isso. Equilíbrio. Você coloca em qualquer situação da sua vida. Qualquer situação. Qualquer. Pode imaginar a situação que for, você coloca em qualquer equilíbrio. Uma coisa não exclui a outra. Elas se completam. O problema está no radicalismo. Então, quando nós, pastores, de repente, dizemos que é com relação ao templo, aí vão nos acusar de corporativismo. Não é essa a questão. E uma coisa não vai excluir a outra. Você pode ter um culto nas casas, você pode ter um culto no lar, com todos os cuidados, porque eu já participei de alguns cultos no lar, que virou verdadeira confraternização gastronômica, farra gastronômica. Porque um queria fazer um bolo, o outro queria fazer dois bolos. Em um último culto, tinham oito pudins, nove bolos, quer dizer, aquilo virou, o que vai acabar aqui para a gente comer logo. Então, uma coisa não exclui a outra. O problema está nos nossos radicalismos. A partir de hoje, a doutrina é só essa. A partir de hoje, é só esse que é o problema. Uma coisa não vai excluir a outra. No livro de Atos dos Apóstolos diz, e eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Enquanto isso, o Senhor ia acrescentando àqueles que iam sendo salvos. Eu queria falar... Antes de eu passar a palavra para o Michael, que também fala muito bem, conhece muito bem essa realidade. Mas uma coisa que me preocupa, e eu concordo plenamente com o Senhor Compasão, mas eu acho que todo crente deveria ter experiência dos dois. Eu entendo. Mas, principalmente, do culto em casa, nos últimos tempos, porque a gente está falando de uma, se é que eu posso usar essa palavra, evasão de pessoas do mundo para dentro da igreja. As pessoas estão muito dentro da igreja, e elas têm, de fato, um entendimento da estrutura hoje de igreja muito templária. E não entendem que essa, talvez, possa ser uma manifestação das pessoas que juntam-se para alcançar mais pessoas de uma vez só. Ponto. Mas relacionamento de igreja, de fato, se tem muito em grupos menores, grupos familiares, se elas para onde vai. Então, hoje, a gente tem um grande número de pessoas que estão entrando no evangelho, se convendendo ou se convencendo, mas que não tiveram ainda essa experiência, que é a experiência da igreja mesmo, que é relacionamento com Deus e com os outros. Para mim, a experiência de igreja não é só relacionamento com Deus. A gente erra muito quando a gente acha que o pastor está aqui e a igreja para estabelecer apenas um relacionamento do membro com Deus. Então, tira a eclésia, apaga tudo isso. É com uma comunidade, um com o outro. E aí eu passo a palavra para você, meu amigo. Eu queria falar o importante, que a proposta do evangelho não é fazer igreja. A proposta do evangelho é formar discípulos. Perfeito. Quando a gente forma um grupo de discípulos, nasceu uma igreja. Perfeito. É impossível você fazer uma igreja construindo parede. É impossível. Não existe essa possibilidade. Primeiro, você ganha uma pessoa para Jesus. Você trata desse caráter. Você anda com essa pessoa. Você ama essa pessoa. Você desenvolve um relacionamento de paternidade com essa pessoa. Aí essa pessoa vai ser capaz de viver uma vida com o propósito cristão. Você introduz nela o princípio do evangelho. Aí quando existe um encontro numa casa, o cara entendeu com o caráter de Cristo que a comida que ele vai levar é para servir. E que ele prefere muito mais as pessoas do que a comida que foi colocada na mesa. Então o caráter de Cristo já foi introduzido nesse ser humano. É importante entender que seja no templo ou seja nas casas, a prioridade é formar discípulos. Não tem problema nenhum com a estrutura física. Não tem favorecimento à casa. Só acho que precisamos de achar o método mais adequado para formar discípulos. Nós achamos que no final de uma pregação de domingo, aquele cara que foi na frente emocionado, ele se converteu. Ele não se converteu. Ele, por alguma razão, a palavra tocou o coração dele. E agora vai começar o processo. Ele fez uma decisão. Agora começa o tratamento, o desenvolvimento. É por isso que existe fofoca no meio da igreja. Porque a gente acha que aquele cara que se converteu no primeiro dia já é crente. E a gente vai andar com ele como se ele fosse uma pessoa que parou de fumar, parou de beber. Não, o caráter, por ser destratado. O que é a igreja de Jesus? Eu resumo a igreja da seguinte forma. A igreja de Jesus é composta pelas pessoas que estão aqui na terra, que já chegaram no céu. A igreja de Jesus Cristo é composta pelas pessoas que estão aqui na terra, mas que a sua mente já chegou no céu. Os sentimentos que ele tem é do céu. Os valores que ele tem é do céu. Os interesses que ele tem é do céu. As atrações que ele tem é do céu. Quando um ser humano já chegou a compreender a eternidade e o reino dos céus, aí ele começa a entender que ele tem que trazer esse céu que ele já entendeu lá pra cá. Como? Com a sua vida, com o seu comportamento, com as suas atitudes. Deixa eu ir pra um rápido break, depois eu vou voltar. Eu vou querer tocar um pouco no discurso dos extremos, conforme o pastor Marco colocou aqui. E, de fato, eu acho que tem que respeitar a visão de cada um, como cada um conviveu. Mas tem muita gente que é ou anti-célula, anti-casa, outros... Não, eu sou anti-templário. Deixei bem claro. Não é anti-templário, porque isso é tão uras... A gente tem que entender até a questão cultural que vem por trás da questão de templos ou de casas. Mas eu quero lembrar. O que vocês entendem que templo traz de benéfico para a formação de discípulos, para a disseminação da palavra e também de ruim? O que ela traz de ruim também, André, dentro desse... E vice-versa, nas casas. Porque, gente, se a gente parar pra ver, carta de Paulo para as igrejas. Aquilo são igrejas em casas. A gente não tá falando de templo. E já viu os problemas que ele colocou lá? O problema é que os templos vivem hoje. Então, não é a parede que vai fazer a falta de problema. É porque tem gente. Onde tem gente, tem problema. Mas onde tem gente, também tem discípulos. Então, a gente tem que ouvir com isso. O que é bom numa estrutura física e templária? Vamos pro rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Atenados volta já já. Estamos de volta com o Atenados falando um pouco sobre a igreja templo e reunião da igreja de pessoas em casas. Muitos têm entrado em um movimento de descentralização templária, que eu acho fantástico. Mas mantendo o que o pastor Marco falou, André, é equilíbrio. Mas, de vez em quando, a gente cai nos extremos mesmo. De quem tá em grandes tempos, fala, esse negócio de casa, enfim, não é na igreja isso aqui, é estrutura, é organização, é liturgia. E já outras pessoas falam, isso aí é só papel, isso aí é coisa grandiosa. Quais benefícios e os benefícios que cada um de vocês entendem em uma estrutura, primeiramente, vamos tratar a estrutura templária, física, estrutural, organizacional e institucional? É, primeiro eu só quero deixar claro, por exemplo, o Ralph Nebel, no livro dele, de onde nós vamos daqui, ele fala de uma águia com duas asas, né, que não pode nenhuma estar atrofiada. Ela tem que estar funcionando nas duas asas. E se você olhar em 1 Coríntios 14, ali fala, quando vos reunis, cada um de vós tende, então aí começa a falar dos dons sendo movidos, fala, quando vos reunis. E ali tá falando, mas ali tá falando, você nota claramente, que são grupos menores. Porque quando fala lá, antes, fala o quê? Se toda a igreja é reunida no mesmo lugar, olha só, aí ele fala de alguns procedimentos que tem que haver. Então, quando ele fala de uma pequena reunião, onde os dons podem ser manifestados, ele tá falando o quê? De uma reunião menor, de uma reunião na casa, onde você falou que Paulo escrevia pra igreja que está na casa de fulano, beltrano e ciclano. E quando toda a igreja tá reunida numa cidade, que é uma coisa, pois, imagina, toda a igreja reunida na cidade do Rio de Janeiro. Aí nós temos que entrar num assunto unidade da igreja, que eu já participei aqui de um debate sobre isso. Então, quer dizer, é impossível. Então, se, então aí tá falando se, condição, se toda a igreja reúne no mesmo lugar, tem os procedimentos. E quando vos reunir, isso tem outro procedimento. Então, nós temos que sempre olhar a questão, eu nem colocaria a questão do templo em si, porque tem pessoas que reúnem a igreja toda e não precisa ser num templo. Você pode fazer isso num sítio, você pode fazer isso no público. Você vê na Bíblia vários exemplos. Que na conversão de Lídia, por exemplo, Paulo foi na beira do rio, achou ali um lugar interessante pra oração. E ali ele proclamou e a Lídia se converteu. Então, nós temos vários lugares. Jesus no monte, né? Reuni o todo e o famoso sermão do monte foi no monte. Então, a gente tem vários lugares. Então, a gente não tem que se prender à questão do templo ou à questão da casa. A igreja tem que estar em todos os lugares, no local público, nas casas, nas ruas. Em qualquer lugar tem que ser igreja. Formado por pessoas, pedras vivas. A igreja é o corpo de Cristo, formado por todos os filhos de Deus na cidade, por todos os discípulos na cidade. Deixa eu ver os pastores. Deixa eu entrar um pouco no que o pastor, então, falou. Porque, de fato, isso denuncia fraquezas e dificuldades numa estrutura, às vezes, muito templária. Claro que eu quero abordar na sua fala. O quanto também tem de cultura, a cultura contemporânea de quem entendia e escrevia tudo aquilo. Por exemplo, a gente fala no Brasil. Quando a gente fala de uma estrutura templária, uma igreja para duas mil pessoas. Mas essa é uma de 300 que essa igreja tem. Então, não é toda igreja que está dentro de um templo de 3 mil pessoas. Por quê? Porque se essa denominação ou essa igreja como um todo, tem 300 mil membros numa cidade. Vamos dizer assim. Até que ponto a gente tem esse entendimento que... Como é que eu coloco? Como é que eu organizo? Se é que eu tenho que organizar? Eu vou pegar 100 mil casas de gente? Será que todos querem receber pessoas? Você está entendendo? Eu acho que, de alguma forma, o crescimento e uma nova cultura de tempo vai, de alguma maneira, colocar em conflito o nosso entendimento disso. Vamos voltar como era a igreja primitiva. Cara, um pastor que tem uma igreja com 300 mil membros numa cidade. Como é que ele faz isso? É impossível dele fazer isso. Ele tem que, de fato, descentralizar como um todo. E aí, a minha pergunta. É necessário descentralizar? E até que ponto, por exemplo, cultos em casas, quando começam a crescer? Há necessidade de institucionalizar? Por exemplo, uma pessoa chega e olha. Ó, já tem 30 pessoas. Nem cabe nessa casa. Vamos para um salão. Beleza, tem que alugar. Por que tem que alugar o salão? Tem que ter oferta para pagar. Então, tem que ter tesoureiro. Mas, como tem tesoureiro, arrecadação de dinheiro? Tem que ter legalização. Me parece que a institucionalização e a templalização da igreja aconteceu por necessidade do seu crescimento. Ou não? Eu acho que é por aí, André. Porque, a partir do momento que você está com 20 pessoas ali, depois 10, ou você limita isso, ou você diz assim, vizinho do 12º andar, você que queria vir, não venha mais não, porque não tem lugar mais para você. Porque, se eu fizer isso, eu vou ter que sair daqui e alugar um salão. E alugar um salão demanda... Supõe institucionalizar de alguma forma. Então, a gente vai ter que limitar aquele vizinho que talvez viesse. Então, é isso que a gente precisa ponderar e colocar. Aquela célula e tal, naturalmente, ela pode virar, naquele lugar, uma igreja templária, vamos dizer assim. A Assembleia de Deus fala que é ponto de oração. Ponto de oração, quer dizer... Depois de ponto de oração, vira uma congregação. Isso é natural, a não ser que você limite. Como é que você consegue chegar para um filho seu e dizer assim, não cresça mais, fique só com 8 anos de idade, se você alimentá-lo direitinho, se você educá-lo direitinho, se você der o alimento, ele vai crescer naturalmente. E isso é algo natural. Agora, como você controla isso? Não, a partir... Só pode ter um determinado número, senão a gente abre no vizinho do lado. Eu não sei. Eu sou um... Deixa eu ver os paixões que trabalham muito isso, talvez, eu não sei. Como lidar com o crescimento... Aí, é processo de multiplicação e formação de líder que só vinha através do discipulado. Perfeito. O melhor seminário que tem é o seminário do dia a dia, você seguindo o discípulo e formando ele, um discípulo comum ali, que daqui a pouco está fazendo parte já de uma liderança, na igreja, na casa, e daqui a pouco vai poder abrir a sua casa também. Um outro. Então, é um processo de multiplicação. Se você for pensar assim, você, pelo contrário, você vai parar a multiplicação. É isso que eu estou dizendo. Porque se você fica 20, 30, aí tem 50 dentro de uma casa e você vai para um templo, você parou o processo de multiplicação, que é o processo que não é a invenção nossa atual. É o que Jesus te pulou. Eu quero... Então, a questão... Mas eu queria ouvir muito vocês, porque assim... Chegar um pouco atrás. Moisés. Uma coisa que eu acho muito interessante, porque eles que trabalham com casa, é exatamente isso. Claro que eles não são contrários a instituições templárias, mas tem muito mais... Não, mas assim, vocês têm muito mais resistência. Não que vocês sejam contra. Resistência pelo trabalho que já desenvolvem em casas. Eu quero entender as resistências que vocês entendem. Eu não queria debater com o pastor do Michael. O pastor do Michael... Não que você seja o contrário. Isso já ficou muito claro. Não é resistência. Quais são as resistências no sentido do crescimento, da institucionalização disso tudo? Eles não têm essa resistência, mas a gente que é radicalmente contra, e é contra isso... A pastores templárias são contra a descentralização? Não, não, eu digo, há aqueles que têm o culto no lar, que são radicalmente contra o templo. Também tem. Essa radicalização é que é o problema. Entendi. Então, mas vou falar do que eu acredito, né? Qual é a resistência que você vê? Eu não posso criar uma hipótese do que não está aqui. Eu vou falar, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor Zias. Porque há um tempo eu não consigo ver uma compreensão tão clara a respeito da compreensão da igreja como igreja, né? Então, eu queria dizer o seguinte, a estrutura física, aquela que se reúne de uma maneira numérica grande, onde não tem essa facilitação de tratamento, de cuidado direto, eu penso que, infelizmente, o grande problema ou a resistência disso é a preocupação da liderança de centralizar dele. O grande problema é esse, de fazer com que esse líder principal saia de cena, saia de figura. Porque eu não tenho pretensão de fazer com que eu me torne... Esse é uma das minhas dificuldades com relação à estrutura física. Entendi. Aí, vamos lá, as outras dificuldades que eu tenho é com relação à oneração de despesa. Você acaba tendo uma necessidade muito grande de uma despesa muito absurda por conta da necessidade. Vamos lá. A igreja, embora o Brasil é um país fundamentalizado no cristianismo, né? Então, fica com facilidade de se reunir desse jeito. Só que a igreja, quando ela nasce, ela nasce debaixo de perseguição. A igreja, a igreja é a igreja, a igreja bíblica. Quando ela nasce, ela nasce debaixo de perseguição. Então, você imagina, André, se você estivesse preso agora e você conseguisse fugir da prisão, qual seria o primeiro lugar que a polícia ia te procurar? Minha casa. Na sua casa? Então, quando você tem uma estrutura física, lá no antigo, lá quando a igreja começa, lá em Atos, a perseguição era tão violenta que se tivesse lugar físico para se encontrar, o evangelho teria acabado lá. Então, a certeza que eu tenho de que igreja não é lugar, são pessoas reunidas no nome de Jesus, é essa. Não tem como se defender essa ideia. O problema é que quando a gente aponta para hoje, para essa contemporaneidade de ideia de que a igreja é estrutura, ou o que seja, a gente está chutando a Bíblia. Porque ela nasceu debaixo dessa compreensão. Aí alguém diz para mim assim, não, mas nós não precisamos disso porque não vivemos debaixo de oposição. Eu penso que ser perseguido pelo evangelho, basta você caminhar com Jesus. Eu disse, olha, quando vocês me seguirem, as pessoas vão odiar vocês. Jesus é o elemento pelo qual causa desconforto às pessoas. A perseguição do evangelho não era por uma questão cultural. A perseguição do evangelho era por uma questão de uma palavra que descentralizava a liderança. Então, infelizmente, hoje também, quando eu recebo retaliação por isso, é porque existe uma liderança preocupada de descentralizar ele. Então, é isso que a gente precisa de apontar, essa preocupação. Eu não tenho interesse disso. A gente precisa de voltar para o assunto de que a igreja de Jesus é composta pelos filhos de Deus que já chegaram no céu. Eles querem a eternidade. Por exemplo, eu vejo pastores preocupados com títulos. Essa preocupação por títulos é um desespero humano, não é um desespero da eternidade, porque lá é justo, o céu é justo. E um dos atributos da justiça é a igualdade. Ninguém é mais, ninguém é menos. Quando o pastor fica preocupado em se impor com o seu título, é porque aqui na Terra isso alimenta o ego dele. Não alimenta a eternidade, porque na eternidade ninguém será chamado pelos seus títulos. Inclusive, a Bíblia chega a dizer que nós teremos um novo nome. Então, a minha grande preocupação com isso tudo é a ideia de que a gente centraliza o lugar e defende isso como coisa muito importante. E a gente perde um pouco, porque, por exemplo, você tem um número muito grande de gente, você cria o gabinete. Eu sou extremamente contra pastoreio de gabinete. Gabinete não pastoreia pessoas. Gabinete gera em si um problema. Porque quando você tem um problema, é que você vai marcar. Aí quando tem muita gente, aí tem que agendar. Aí o problema já explodiu. E quando normalmente a pessoa procura, é quando já está com um problema. Quando você anda com o seu filho, quando você acompanha o seu filho, quando você está perto do seu filho, você não vai gerenciar. Você vai antever, você vai prever, você vai acompanhar de perto. Então, esse é o grande problema do Evangelho atual. As lideranças, a estrutura física, ela não acompanha de perto. E aí, por exemplo, você vê Paulo falando na cadeia para Timóteo. Timóteo, cuidado com o teu estômago. Bebe um pouco de vinho também, não bebe só água. Essa é a minha preocupação. Eu penso que a estrutura do púlpito, ela só informa, ela não forma. Não, perfeito, pastor Marco. Agora a gente não... A vontade. Não, eu entrando nesse, concordando contigo... Ele está falando do conceito do discipulado. Do discipulado, exatamente. E aí eu vou lá para Moisés e Getro. Eu posso... Vamos colocar dessa forma aqui. Aquele povo era uma igreja. Aquele povo estava caminhando para Canaã como igreja. Getro chega para Moisés com a sua sabedoria e diz, Moisés, isso não vai dar certo, meu filho. Vamos fazer o seguinte? Faz grupos assim, grupos de 50, grupos de 100 e tal. Mas tinha ali, era uma organização, que era a igreja, com grupos. Essa tua visão é absolutamente certa no sentido de uma igreja com 3 mil membros, o pastor não vai poder fazer gabinete, porque você vai marcar com ele gabinete no ano que vem. Mas você pode ter um pastor ou um líder ali que, olha, toma conta de 30, que toma conta de 50 e tal. Olha, dessa galera, vamos colocar dessa forma, dessa galera, dessa turma aqui. A minha única preocupação é com o radicalismo, os extremos. Mas ele não está sendo exposto aqui. Não, 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 não. Vamos voltar para a sociedade. Eu estou dizendo com relação, com relação, não, eu não estou chamando os irmãos de radicais, não é isso. O que é imposto muitas vezes para nós. Deixa eu ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não, mas de uma coisa eu tenho certeza, embora eu sou nascido, criado, hoje participo de uma igreja que tem uma estrutura bem mais templária mesmo, né, de locais físicos e tudo mais, eu entendo perfeitamente que os ambientes são propostas absolutamente, de fato, diferentes. Um ambiente de igreja, embora eu sente lá e fale, tudo bem contigo, tudo bem com a família, não é a mesma coisa de eu estar na casa dele ou ele estar na minha casa, que é um, informaliza um pouco disso, a pessoa abre mais o coração pelo ambiente em si, não é nem uma questão espírita, pelo ambiente em si, são propostas, de fato, diferentes. E o que a gente está falando aqui, será que o equilíbrio, de fato, são, por questões organizacionais, de tempo, de tamanho, você ter uma estrutura templária, mas, ao mesmo tempo, entendendo que há uma defasagem gigante no que diz o discipulado. Não tem como discipular, ponto. E eu falo isso porque eu sou, meu pai é pastor e cresço, mas meu pai é pastor de uma igreja de Belém do Pará, de hoje, Belém, a igreja de Belém tem 300 mil membros. São entre, se não me engano, 900 igrejas, tenta chegar próximo. Mas, mesmo assim, cada igreja tenta agora buscar outras maneiras, mecanismo de quê? De acompanhar a gente, porque não tem... Esse teu discurso, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Não tem jeito, não tem jeito, por causa do ambiente, gente, não tem jeito. Agora, onde é esse equilíbrio, até que ponto? Porque o que acontece também, o que o Paixão está falando aqui, o que tem crescido muito, e não na maioria, mas tem crescido muito as iniciativas de cultos em casas, de pessoas que saíram de igreja aborrecidas com estrutura. Mas esse aí que saiu aborrecido com estrutura, se reúne numa casa, ele só se reúne porque ele tem pouca gente, daqui a pouco ele vai ter uma estrutura também. Entende, qual é a motivação? Porque quando é entendido... Se a minha motivação de mudar de igreja é porque eu não me dei bem com essa igreja, eu não vou me dar bem naquela igreja. Não, porque ele não quer estar debaixo de nenhuma liderança, de nada. É aquilo também, aí que vem o extremismo. O extremismo não vem de quem faz culto em casa, vem de cara que é, por alguma razão, tem até razão de ter saído de uma igreja por ter se ferido, e ele joga a culpa na estrutura templária, que às vezes não é, é de uma pessoa. Mas eu quero deixar bem claro isso, eu nunca disse que o extremismo é o cara que faz culto na casa, eu nunca disse isso. As cartas escritas por Paulo para as igrejas eram para igrejas em casas. Olha os problemas que são citados. São problemas de igrejas também templárias, então a gente está falando, é gente. Agora, o que motiva um trabalho numa igreja em casa e numa igreja templária? Também tem isso. Às vezes uma igreja templária é centralização da minha imagem, André. Está errado. Na igreja em casa, descentralização da imagem, da estrutura. O cara vira um esquerdista, às vezes. Está errado também. É discipulado e acabou. Vamos para o break, eu falei muito. Eu estou querendo ser debatedor. Muito bom, muito bom. Senta aqui, senta aqui. Eu acho que eu vou sentar aqui no teu lugar. A gente volta já já, não sai daí, crente. Estamos de volta com Atenados na Geral, um programa muito interessante. A gente está falando um pouco sobre igrejas que se reúnem em estruturas templárias e outras igrejas que se reúnem em estruturas, não deixa de ser familiares ou caseiras, que se reúnem. Onde tem gente, tem os mesmos problemas, claro que eu acho que uma tem uma eficácia muito maior no que diz respeito a discipulado. Isso não tem nem como duvidar. Lembrando, tem uma pessoa que mandou aqui uma mensagem, e eu quero entender também a visão dos pastores, que ele falou, André, notemos que as reuniões regulares da igreja primitiva não visavam o propósito evangelístico. Interessante o que ele colocou aqui. E sim, primordialmente, o encorajamento mútuo e a adoração. Por essa razão, o ator de Hebreus escreve, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos a demonstração, e tanto mais quanto o verde, o dia se aproxima. Ele fala aqui, por serem reuniões públicas, havia ocasiões em que os incrédulos vinham às reuniões dos crentes, mas isso era considerado apenas uma possibilidade, uma exceção. Está lá em 1 Coríntios 14, 23. E ele finaliza. O evangelismo, segundo o texto de Atos 2, acontecia no contexto da vida diária, à medida que os crentes propagavam o evangelho. Isso eu acho muito interessante, e eu quero que vocês também façam uma análise. Segundo essa pessoa que tem interpretação da Bíblia, ela fala aqui, o ambiente do culto de casa não é um ambiente evangelístico para convidar pessoas. Isso era feito no dia a dia. Aquilo era mais uma reunião de convívio, de estamos juntos e tudo. Vocês ainda compreendem ser isso um ambiente do culto de casa? Não, André, é um ambiente do culto de casa, é um ambiente evangelístico, a gente tem que convidar a gente. A prioridade sempre é de fora. Então, a interpretação talvez que a pessoa tenha aqui... Não quer dizer que não tenha esses momentos, mas claro que tem esses momentos. A festa de amor, a comunhão, isso é fundamental, a coenonia. Mas a prioridade é sempre de fora, se eu estou em um ambiente, onde eu reuni os discípulos, e eu quero ensinar os discípulos alguma coisa. Queremos conversar sobre essas coisas todas. Congregando, e chega alguém de fora, a prioridade é a pregação do evangelho para aquela pessoa, ganhar vidas. Salvar a pessoa primeiro, essa é a prioridade. Eu queria só pontuar aqui, dizendo o seguinte, eu entendo que as duas coisas são importantes e precisam andar juntas. Como o pastor falou ali, é a questão do radicalismo. Quando eu fico num lugar ou no outro, é complicado. Eu fui pregar há pouco tempo atrás lá, em Minas Gerais, numa cidade de interior, e aconteceu que a igreja, encontrei uma igreja vizinha lá, fechada, lacrada. Ué, que isso, um cadeado no centro da cidade, do lado de um prédio de 15 andares. A igreja fechada. Como é que aconteceu isso aqui? Não, é que o pastor chegou, a igreja é sempre interior de Minas, aquela tradição antiga e tal. E aí o pastor chegou e falou assim, a partir de hoje é célula. Resultado, a igreja se levantou contra, mas deu uma confusão da igreja. Simplesmente, ele radicalizou e aí, tipo assim, acabou com tudo. Escola dominical, acabou com tudo. Pastor, está vendo como essa cultura, a gente tem uma cultura muito complicada de entendimento de igreja. Eu vou parar de reunir no templo. Não, mas... A galera vai contra... Eu sei, mas eu estou defendendo... André, eu estou defendendo a ideia das duas coisas andarem juntas. Por exemplo, na minha igreja... Eu convido, eu vivo nisso também. Existe, existe. Mas aí eu quero falar sobre esse radicalismo aí. Não, existe e funciona. Agora, por exemplo, olha só, na minha igreja, nós temos o multiministério. Eu estou dizendo na igreja onde eu sou pastor-presidente. Nós temos o multiministério. Ali tem aula de culinária para a comunidade, ali tem aula de artes marciais para a comunidade. E essa infraestrutura só pode ser lá no local. Não tem como. Eu não tenho como fazer isso numa casa. Então, a casa é comunhão, a casa é prioridade ao não-crente, vamos convidar não-crente. Isso tudo é importante. Agora, o que eu vejo de ruim no templo? É porque nós... E aí eu vou falar contra a nossa classe. Sabe por quê? É porque nós fomos levantados como pastores para implementar o reino de Deus na Terra, para promover o reino de Deus. E aí muitos de nós estão promovendo o próprio reino. Então, quando começa a descentralizar, eu começo a perder um pouco de poder. Porque lá na célula, quem vai falar mais lá é ele. É você, não sou eu. Então, entra muito vaidade, muito ego pessoal. Mas, na verdade, as duas coisas têm como andar juntas e devem andar juntas. Sobre essa questão, então, eu queria deixar claro sobre a questão do extremo. Os jihadistas, né? É importante entender, por exemplo, quando você começa a reunir nas casas e você começa a se desprender da idolatria ao templo... Fantástico. Isso é o que tem que entender. Porque Jesus não... Ele fala o quê? Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Então, quando você começa a idolatrar o templo como a casa de Deus, o santuário e começar o judaísmo a entrar no cristianismo... Que é uma questão... Esse que é o problema. Judaica, nossa, herdada. Se toda a igreja é reunida no mesmo lugar, se você tem um local e você chama isso de templo, você tem que tomar cuidado com o que você está chamando, porque não é o que a Bíblia chama. Aquilo ali é um local de reunião que você está ali. Uma vez eu estava falando com um pastor da Assembleia de Deus sobre isso, e ele... Ah, não, eu entendo, eu entendo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses bancos todos aqui e vamos fazer o que é o futebol de salão, porque era bem grande. Falei, vamos botar o pessoal para jogar com o futebol de salão. Aí ele entrou em parafuso. Por quê? Porque estava enragado nele. Casa de Deus. Que é a casa de Deus. Por isso que as pessoas... E eu concordo plenamente. Eu tenho uma questão também. A gente não tem que considerar a questão, às vezes, também cultural. Entende? Por exemplo, eu tenho isso com a minha casa. Todo mundo aqui trabalha comigo há anos, ninguém sabe onde eu moro. Eu sou um cara que não... Ah, não, vamos jantar, não sei o quê. A minha esposa é muito assim também. Ah, chamar muita gente? Não, vamos para fora, um restaurante. Por questão cultural, que eu entendo também, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre casa, embora já se tinha sinagogas, né? Se tinha uma questão cultural de templo, ela vem dar uma... Eu acho que ela vem dar uma conexão até de, olha, vamos sair um pouco, porque primeiro esse é o chamado, e eu acho que a igreja cristã, principalmente no Brasil, é do tamanho que é, por causa do trabalho de casa e de gente com gente, senão não crescia. Para mim, templo não faz crescer o reino, o que faz crescer é gente. Então, eu acho que o que fez crescer, a capilarizar a igreja evangélica, também no Brasil, que tem uma cultura muito templária, está ali a igreja católica no centro, na praça principal, a gente vai estar em tudo que é lugar. Aí depois a gente foi erguendo coisas por questão organizacional, divisão ou de falta de visão também, aconteceu isso muito bem. A minha grande questão que eu quero perguntar agora, a gente fala muito sobre algumas questões de dificuldades com estruturas templárias. Existe dificuldade com estrutura de casa? O que vocês vivem e convivem com isso? Que problemas vocês acham que não teriam e têm? E até que ponto eu volto àquilo? É uma questão cultural nossa ter essa... Lembrando, por que rede social faz tanto sucesso? Porque é social. Um templo grande, além de ser um local, que a gente diz um local de adoração, é um ambiente social. Para mim, o sucesso e a aglomeração de templos grandes, eu tenho medo até de falar que tinha que ser mais espiritual, mas às vezes é muito mais social. Mas não deixamos de ser seres sociais. E é por isso que eu vejo que há uma necessidade cultural, não é só da igreja, é cultural. Por que a gente não vê filme em casa e a gente tem que se reunir no cinema? Por que a gente não come em casa e tem que... Porque a gente quer ver gente. A gente quer conviver com pessoas. Isso é benéfico até certo ponto de convívio com as pessoas. Até que ponto também a gente tem que entender a questão cultural. Somos seres sociais. Além de queremos espiritual, a gente quer estar em um lugar onde tem gente. É por isso que eu falei que é uma águia com duas asas, no exemplo lá do livro que eu citei. Porque tem que realmente ser as duas coisas. Agora, nós só estamos querendo tirar a questão do encontro maior da questão do templo. Lá em 2 Samuel 7, quando Davi estava morando no palácio, ele falou assim, eu quero construir uma casa para Deus. Aí, quando Deus soube disso, através do profeta, ele falou o quê? Davi, você quer construir uma casa para mim? Eu não habito em casa feita por mãos humanas. Eu quero fazer uma casa em você. Toma. É isso que Deus fala para Davi. Eu quero fazer uma casa em você. Aleluia. Porque a gente não começa a falar... Agora, tem que ter um local para reunir todo mundo. Tem que ter. Agora, tem gente que aqui aluga um auditório. Tem gente que vai para um círculo. Deus fala para Davi, eu pedi para você fazer alguma coisa. Deus fala para ele, por acaso eu te pedi, em algum momento eu te pedi. Eu queria um templo. Não, porque eu vou até além. Existe já um terceiro. A gente está falando de templo e casa. Existe uma terceira via aí. Tem pessoas que falam... Não, a presença de Deus está em monte. Tu está entendendo? Eu vejo também, não é o mal da estrutura em si, é o mal de gente mesmo. Porque às vezes até um cara, e vocês devem lidar com situações assim, que vem com uma imagem totalmente errada do que é um culto em casa. Muito, eu tenho que desmontar. Mas eu queria dizer o seguinte, a gente precisa de voltar para a Bíblia. Perfeito. E não sair dela nunca mais. A proposta do Evangelho é, vão e façam... Discípulos. Discípulos. Se é via templo, via casa, eu preciso de achar o que está mais resultado. Eu preciso de... A gente precisa... Claro. Qualquer desconfiança, qualquer medo, qualquer preocupação ao método da formação mais eficaz de discípulo é uma preocupação que eu agora tenho, pastor Marcos. Quem tem preocupação com quem está preocupado em formar discípulo, aí fica preocupado. Isso me preocupa. Por exemplo, eu, 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 Maicon, eu trabalho para formar um caráter de Cristo nas pessoas e me disponho a ser tratado com o mesmo propósito de me formar o caráter. Quando há uma preocupação de que esse processo está acontecendo é o que me preocupa. Isso é o que me preocupa. Porque, às vezes, a gente está com a preocupação dessa exposição necessária da casa com medo que eu preciso de entender melhor também. Porque a casa, ela é fundamentalmente mais eficaz na formação de um caráter de uma pessoa. Então, entenda que... Pela mente em si. Se você tivesse dez filhos, André, seria fácil cuidar dos teus dez filhos? Meu Deus. Não seria possível. Eu estou com uma de dois anos e já estou... Então, você imagina. Então, a proposta do Evangelho é algo personalizado. Jesus pegou os caras e passou a andar com os caras. Isso precisa de ser estabelecido. Aí começam as discussões. A gente está falando de formar discípulo. É a proposta da igreja. Claro. É a proposta do Evangelho. Não é do pastor, não é da igreja. Não, então, quando eu fico, ah, o radicalismo, ah, não, estou preocupado com isso. A gente precisa de saber o resultado que a estrutura física do templo faz na formação do discípulo e saber o resultado de que um culto no tete-a-tete, num relacionamento pessoal ou interpessoal, promove. Agora eu quero responder a tua pergunta dos problemas. Deixa eu ir para o rápido break e a gente volta um pouco para isso. Mas, não, e é algo preocupante que a gente está levantando aqui. Vamos lá. Se existem igrejas, até de estruturas templares, e acho que muitos pastores provocam isso nos seus membros. Vem aqui. Quantas pessoas você convidou para o culto nesse ano? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? E quantas pessoas você está acompanhando? A estrutura templária também não descarta que você tem que ter um acompanhamento como se tivesse. Que é algo muito... Claro que quem provoca isso tem que ser a liderança. Se o cara acha que o que tem que convidar pessoas para o culto é o programa de televisão e de rádio, e vem ali, aceitou Jesus, e vem para o culto domingo, segunda, três vezes na semana, frequente, e ele quer ter um bom resultado, de fato, não vai ter tanta eficácia como um acompanhamento dia a dia. Pastores de estruturas mais físicas ou templares, se é que eu posso falar assim, tem que provocar algum tipo de estrutura como tem hoje, em acompanhamento, em departamentos que se subdividem, que fazem células, que fazem contos para as pessoas. Porque um pastor não vai conseguir pastorear todo mundo mesmo, não. Então, vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o antenados, volta já já. Somos seres sociais e somos igreja. Igreja é isso, é isso aqui, aqui tem uma igreja que está debatendo sobre o futuro. e que debate bonito. A gente está tendo aqui, a gente está refletindo e com ponderação e equilíbrio. Eu acho que está muito bom o nosso debate. Deixa eu puxar, a gente falou muito das questões templares, que eu acho que todo pastor que está ouvindo falou, realmente é isso mesmo, é dor de cabeça, não tem, não tem acompanhamento. Estruturas também, fora aquelas das cartas de Paulo que são um monte. Vocês que convivem muito com estruturas de igrejas em casas, quais são os problemas que talvez vocês falam, poxa, não teria isso em uma igreja em uma estrutura templária? Ou teria? O que vocês vivem no dia a dia? Os grandes problemas que a história vem trazendo para quem tem feito esse tipo de trabalho, eu cito como principal que tem chocado muitas pessoas e afastado, inclusive dando certo repúdio a isso, é a questão do autoritarismo. Porque são líderes formados, às vezes, muito rápido, sem muita experiência, e acabam... Vira uma indústria de multiplicação. É isso aí, acaba entrando na vida das pessoas. É multiplicar. Porque tem quatro tipos de discipulado. O primeiro é o curso de discipulado, uma igreja que está acostumada a reunir com o templo. Célula é uma coisa, culto em casa é outra. Ela está acostumada a reunir em templo, então ela cria lá o curso de discipulado, dá um diploma depois, você põe o diploma de discípulo. Aí o segundo começa a entrar... Diploma de discípulo. Diploma de discípulo. Você ganha o diploma de discípulo, fez o curso de discipulado. Aí tem o segundo, que é a reunião na casa, é o culto dentro da casa mesmo. Você só faz aquilo ali, o que acontece lá no templo, acontece na casa. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo já começa a dar uma melhorada, porque é um encontro na casa com tratamento de vida. Aí as pessoas já começam a entrar na vida das pessoas, criação de filhos, relacionamento entre solteiros, coisas já começam a melhorar. O papel do marido, o papel da esposa. Mas nenhum desses três tipos é o tipo dos nossos sonhos. Porque o nosso tipo é esse quarto. É a igreja ideal que nós falamos. É o quarto tipo aqui, que é o nosso sonho. Eu não vou nem dizer que eu já atingi, porque eu quero o meu alvo. Que é o quê? É o discipulado de relacionamento. É vida na vida, 24 horas, é Jesus com quem ele fez, os apóstolos como aplicaram. Então, é isso que nós estamos querendo. Então, se não for isso, enquanto está nesse processo que eu falei aqui, surgem vários problemas, surgem. Principalmente essa é a questão do autoritarismo. E eu quero dizer para todas as pessoas que uma vez já participou de um grupo na casa e se decepcionou com isso, que você não pode radicalizar e ir contra o trabalho que Deus instituiu por causa de exemplos anteriores. Nos procurem, porque nós vamos te ajudar a você formar uma igreja na tua casa. Eu acho que isso é um reflexo de tudo. Um cara que é autoritário num grupo em casa, mesmo se ele está numa estrutura de templo e tem gente de baixo, ele vai ser autoritário e vai ser pior ainda. Porque, de alguma forma, aí é verdade, estruturas templárias, elas potencializam o bem ou o mal de uma pessoa. Se o cara tem uma cabeça boa para multiplicação e tudo, se ele tem uma estrutura com muitos membros, eu vou aplicar isso aqui, tem mil membros aqui, meu irmão, eu vou tentar fazer mil discípulos bem mais rápido o processo e mais eficaz, vamos dizer assim, em termos de número, do que, poxa, minha casa comporta 20, aqui eu trabalho com 20, se eu tiver proximidade e fizer estruturas, aqui eu trabalho com dois mil, três mil. Agora, se o cara é autoritário, irmão, aqui é autoritário sobre 20, ali ele é autoritário sobre duas, três mil. Então, a gente começa a ter... E aqui eu volto, para mim o problema não é estrutura mínima ou máxima, é gente. Agora, eu só quis levantar aquela questão do fator cultural e social, que eu acho que é isso também o que tem muito empurrado hoje para a gente ter estruturas cada vez mais templárias, porque é a questão do ser social. A gente quer estar junto em situações e às vezes eu tenho medo de a cultura consumista entrar também nisso, em estruturas públicas e templárias. eu vou para consumir o espetáculo, a música e o sermão para me sentir bem. Sair daqui, o pastor não sabe como é a minha vida, se eu estou tendo aquele problema ou não ou se eu sou seguido, porque no culto de casa tem muito isso. Está com o filho do cara, vem aqui, o teu pai está com isso aqui. Ah, não está? Estou falando. Mas aí é que está. Não é assim. As pessoas estão buscando o entretenimento. Um culto templário às vezes é muito mais consumista. Então, a gente tem que ter cuidado também para a igreja não ser algo que venha oferta, demanda. eu vou demandar uma oferta que tenha oferta do cara de espetáculo, eu sou essa demanda. A gente também tem que ter muito cuidado com isso. Exatamente. É justamente a questão do equilíbrio. Eu estou na praia do pastor e dos pastores aqui no sentido de voltar à simplicidade do evangelho. Simplicidade. O evangelho é simples. É essência do evangelho. É discipulado. A gente não precisa de muita coisa. Agora, o que eu digo da questão do equilíbrio, e o Michael colocou isso muito bem, quando você vai na questão equilibrada, se esse exemplo que o pastor deu, se o pastor chegasse lá e não chegasse com o pé na porta e dissesse assim, bom, a partir de agora a gente vai fazer também este trabalho. Essa igreja já não ia mais estar ali, de repente ela ia estar em outro lugar. Essa igreja, como seja, esse grupo ia já... Igreja, essa igreja mesmo, o grupo que é igreja. está em um lugar maior ou em outras casas. Agora, ele chegou com o pé na porta e disse, a partir de agora vai ser assim. O irmão colocou uma culpa, o pastor colocou uma coisa muito interessante. É pela vontade de crescer e de estar ali, às vezes, aquele que não consegue ser liderado nem no trabalho, nem na sua família, ele não consegue ser liderado em lugar nenhum, ele diz assim, não, eu sou contra todo o sistema, então eu vou fazer o meu sistema. aí ele pega e chega ali, ele é formado em dois meses, um mês, ele é formado, entre aspas, e a partir, a gente coloca aquele camarada ali, aquele camarada ali para tomar conta de pessoas que estão com problemas seríssimos e ele nem foi tratado ainda, aí entra na tua questão, ele não foi discipulado ainda e ele está discipulando outras pessoas. E aí, a gente, talvez, alguns olhem isso como grande multiplicação e crescimento, não. O evangelho, se uma pessoa for salva numa palavra, a minha preocupação com a estrutura é que... Dois minutos para terminar o programa inteiro, é rápido. O púlpito, ele forma. Meu Deus, que vontade de ficar aqui mais uma hora. O púlpito, ele só informa. Entendi. O relacionamento, ele forma. Jesus pregava para as multidões, mas para os discípulos, ele andava junto, comia junto, dormia junto, tratava diferente. Tanto que Pedro chega para eles e fala, por que para eles fala por parábolas e para nós tu não fala desse mesmo jeito? Então, eu penso que para filhos é de um jeito. Eu concordo contigo quando digo assim, templária que não tenha nenhum tipo de acompanhamento. Para mim é manca. Uma igreja que vive só de cultos, das reuniões principais, é aquilo, vira um auditório de consumo. Eu vou para ver naquela hora agora. Se depois dali vir um Cristo e aceitou a Jesus, vamos dizer, fez a decisão. Se não tem um membro daquela igreja, chega, tudo bem, querido, qual é o teu nome? Me dá o teu número. Deixa eu te ligar, deixa eu... Vamos dormir, vamos comer uma pizza. Isso é igreja. Isso é o que faz as pessoas ficarem próximas. Então, me assusta até quando eu vejo a gente fala muito abertamente que grandes estruturas não têm esse tipo de acompanhamento porque, de fato, igreja para mim é acompanhamento, é discipulado. André, de forma bem pontual para fechar aqui, o que acontece? A gente vai bater sempre nessa tecla. As duas coisas andando juntas. Agora, o pastor falou no bloco anterior de que o problema é a idolatria do templo. Recentemente, eu peguei a igreja e falei assim, olha só, vamos todo mundo fazer tudo. Não, o culto na rua. Não, a igreja toda na rua. E aí, alguns mesmo é que isso, pastor. Então, a igreja sou eu. O templo é apenas uma estrutura. Mas eu vou jogar um negocinho embora para um segundo aqui. Mas, até onde eu entendo o que o pastor tem defendido é o seguinte. André, tudo bem o convívio dos dois. Agora, o que eles defendem? E, de fato, se você for para a essência, é verdade? Agora, não pode existir estrutura templária sem o dia a dia das casas do discipulado. Não pode. Agora, o dia a dia do discipulado pode existir sem a igreja templária. Então, a gente tem que entender a essência. Exigir sem a igreja templária não quer dizer não existir sem o encontro geral com todos os discípulos. Tem que até definir agora o que é a igreja templária, né? Mas quem encontra, encontra. Desculpa. Outro debate. Eu quero te perguntar. Existe uma denominação chamada igreja templária. Então, quando a gente está falando disso aqui é de estrutura de templo. Não estamos nos referindo a essa instituição, tá bom? Obrigado, pastor. Obrigado, professor Diense. Até o próximo antenado. Tchau, tchau.